Cês tão ligado que já faz um tempo que eu não entro nesse mapa, né? Tipo, faz nove longos meses e tipo... Eu para de gravar esse mapa, tipo, eu gravei somente um vídeo e tipo, só foi isso mesmo, cara. Mas no vídeo de hoje eu vou, tipo, ver como é que o mapa tem dois de dois e tal. Ver que ele continua no mesmo coisa, se tem novos carros e tal. Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o seu like e também dar um vídeo novo. Então bora jogar sua bagagem! Galera, eu já tô aqui dentro do jogo aqui, aparentemente aqui. Então bora começar aqui, bora apertar em jogar. E aqui tem várias... Ok, eu vou botar aqui Thalia, né? Mamia! Caraca, cadê o som do jogo, cara? Beleza! Eu tô aqui logo aqui na... A gente pegou do Luigi e do Guido e caraca, mano! Tem um cara, mano, bonitão! Deixa eu tirar um foto com ele aqui! E quem é esse aqui? É o... He... The Cars, He... The Cars. Não, 17. Brabíssimo! Pô, mas eu posso comprar uma roupa aqui dos personagens? Deve ser com o Robux, né? Deixa eu ver. Burrou aqui. Caraca! Tá, desiste mesmo, que se dane. Bora pra... Vistas mesmo. E já tem um cara passando ali. E já vi um hippie passando ali, né? Agora eu vou pegar um carro aqui? Não. Carros espanhols. Carro de... Ok, bora pegar quem, mano? Eu acho que eu vou pegar o Miguel. Miguelito. What? Caraca, o Robux. Tá, bora pegar o Max mesmo, cara. Que se dane. Como que dirijo... Ah, tá. Já fiquei com medo do jogo que era, tipo, com... Já vi que vai dar ruim isso aqui, mano. E o objetivo é que eu posto uma corrida. Cara, eu vou tropear pra um jogo. Claro que o jogo tá logando muito aqui no meu celular. Sério. O que que tá acontecendo aqui, mano? Eu vou sair do Max, mas você tá muito bugado, tipo. Bora pegar um outro carro melhor, né, cara? Bora pegar o Luiz. O Luiz é muito melhor, caramba. Cadê o Luiz? Luiz já inventou. Sai, menina! Ela quer roubar o meu carro, sai. Sai, que lindo. Ai, eu vou dar um drift aqui. Nossa, mano. Drift King. Ok, agora bora postar uma corrida aqui com o Zé Ninguém aqui. Sério, mano? Cadê a pessoa? Esse aqui tá jogando a meia-noite, né? Bora. Nossa, eu vou ver que tem tudo lagado aqui na cara. Eu vou bater aqui, eu posto a conta. Já entrei aqui de novo, só que agora a gente tá num lugar... A gente tá na Inglaterra, né? E o rei de cara ainda tá aqui, tá indo. Bora pegar um carro aqui, né? Isso aqui já é uma pista já diferente, né? Caros espanhols? Oxi! A gente tá na Inglaterra agora. Tá que se dane, bora? Eu acho que o maconha é pago, né, mano? Ou não? Vamos pegar o caminho. Eu vou pegar o Raul. A gente não deu vontade de correr com o Raul, mano. Cadê o Raul? Caraca, mano. Cadê o Raul? Ah, tá. Tá aqui. Bora lá com o Raul, mano. Deixa eu ver se tem mais gente nesse. Ok, tem... 4 pessoas jogando só, mano. Nossa, a pista é bem fiel, hein? Jogo lagando pra caraca. Ping no 100. Bora. Ai, tá pega. Caraca, eu não consigo controlar isso aqui. Eu tenho um certo problema pra controlar isso aqui, cara. Pô, se é no PC e no Xbox, tá muito melhor de controlar isso, né? Não sei, nem no lixo, né? Gira. Gira. Não vou ficar chegando aqui na minha cabeça. Vou já fazer aqui. Desculpa, por que você tá correndo comigo não, cara? Tô triste. Bora. Ai. Não deu muito certo. Não. Pessoal, agora eu tô no Japão. Melhor, esse aqui continua a mesma coisa que o Red Car. Ok. Ok, cara. Aparentemente, esse aqui tem muita gente jogando. E eu não vou contar dessa vez, não, tá? Ih, chegou mais um carinha aí. E que ele tá invisível. O cara tá invisível, cara. Mas bora pegar um corredor aí, né? Bora pegar. Ah, deixa eu ver um... Vou pegar o Jeff Corvette, cara. Cadê o Jeff? Eu tô dirigindo um carro invisível. Pessoal, eu tô dirigindo um carro invisível. Caraca. O que que tá acontecendo aqui, mano? Um ponto de dirigindo um carro invisível. Será que eu consigo dar drift? Mano, eu tô parecendo o Praising Frog, mano. Caraca. Isso aqui tá muito aleatório, cara. Caraca, eu não sei o que vocês sacaram, mas quem... Pô, será que é alguém aqui do canal que eu sou o Praising Frog? Pô, cara, eu vou botar aí. Imagina que eu tô preguiça de botar um vídeo, né, mano? Mas por exemplo, ele tirou uma bingolinha, cara. Por que que ele censurava aquilo ali? Pô, cara. Hoje eu vou botar assunto aí. Eu tô andando com o fogo invisível. Isso. E eu aí, posso. Beleza. Pô, você que eu tava com a minha mão aqui, mano? O Jeff não deu certo. Bora pegar com o hippie, mano. Ele é bem hippie. Tá com o hippie, mano? Que que tá acontecendo? Nossa, aqui tá tudo bugado. Caraca, mano. Tô girando assim, para. Pô, cara. Que que aconteceu? Tem um carro aqui. Esse aqui tá invisível. Eu tô faltando. Caraca, uma coisa passou do nada aqui, cara. Que que foi aquilo? Eu acho que o McQueen, ele é pago, né? E que eu tô apertando aqui, tem parado. McQueen e o Francesco? Tá aparecendo alguma mensagem ali em cima, só que eu não sei. Galera, eu acho que o vídeo ficou bem grandinho, né? Mas tipo, caraca, mano. Acho que eu tô passando tudo voado. Ah, agora apareceu. Agora apareceu. Hippie. Apareceu em hippie. Foi. Pô, mas eu quero apostar corredor com alguém, cara. Ok, meu carro não sai do lugar por algum motivo. Ah, tá, saiu agora. Cara, esse é o McQueen tá muito... Caraca, mano. Todos os corredores aqui, bora. Eu vou apostar uma coisa com relâmpago. Bora. Pô, cadê ele, mano? Ele tá pegando. Pessoal. Pessoal. Vocês foram. Pessoal, então se você curte o vídeo, não precisa ficar chorando por alguém. Tá? Eu vou conseguir chegar mais vídeos. Pera aqui, pessoal. Pera aí. Porque se chegar na minha vez, as fotos são inscritos, né? Então, se você curte o vídeo, não caiu. Tchau pra vocês. E tchau. 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 Obrigado.